Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou tá trazendo pra vocês aí, deixa eu só ajeitar meu áudio aqui pra não atrapalhar o jogo, um jogo bem bugado, que a gente vai tá jogando Slender Multiplay velho, tá o Blackall e o Tauan aqui comigo, se apresenta aí galera. Oh, o Blackall já tá se tremendo, hein, tá o, ó, pado, eu tô suave, e vocês? O Blackall tá só um lag, pegou o Black, pegou, 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 pegou. Quem é esse bugado na árvore? Tem um bugado na árvore aqui velho, vocês tão muito legado velho? Vamos lá, vamos correr, vamos correr, vamos seguir esse aqui que tá andando. Ai, é tu o Tauan aqui? É tu, é tu, vamos, vamos junto. E um olho no meio dos matos, eu vi um olho no meio dos matos, eu vi um olho no meio dos matos. O Blackall corre velho! Chifre. Eu tirei o Twins da casa do Gabriel, mano, caralho. Eu vi um olho no meio dos matos, eu vi um olho no meio dos matos, eu vi um olho no meio dos matos. Quem é esse que tá andando de costas? Eu. E quem é que estragou? Tauan, vamos entrar aqui no labirinto aqui ó, vem. Aonde? Eu tô aqui no bacon e vocês? Quem tá no bacon? É um bacon? É um bacon, eu coloco bacon. É um becozinho aqui ó, é ele? Mano, partiu, vou correr aqui, não encontrei nada aqui, só achar um papel. Vamos entrar aqui nerd, vamos entrar aqui nerd. Eu achei um papel, achei um papel. Pega. Peguei um. Ae. Na cara do Gabriel, mano, caraca. Não velho, o que que vem a cara de vocês? Pera. Velho, olha a cara do Blackall, velho. O Blackall tá concentrado, velho. Pense no J concentrado, galera. Ah! Não vejo velho! Eu tô preso a um labirinto, viu. Mãe, você tem que ver a cara do Gabriel, mano, caraca... Eu não to assistindo! Ó bem, eu to ajudando! O pior do que eu ver a cara do Gabriel é que eu tá no jogo, velho. Cadê você? Meu Deus o bicho tava atrás da árvore, mano, corre, 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 corre! Cadê você, velho? O Tauan que tá correndo aqui, velho, Tauan. Cadê vocês? Eu tô só... é o jogo é nada ele tava me seguindo lá cuidado cuidado eu devo ver mano esse jogo é de Deus ou é tudo bugado mesmo jogo jeito É só pra você andar só com o tablet, se você usar o A e o D, você vira a câmera. É, se é bom andar assistindo o Minecraft. Cadê você? Eu vou entrar de novo no servidor. Não, se tu sair, tu não entra mais não. Pior. Ah mano, eu escuto o barulho de um corvo. Quando eu escuto o barulho de corvo, ele tá perto. Mas é que ele matou o corpo. Mano, eu tô com medo. Cadê tu, Tauan? Tenta me achar, Tauan. Ai meu Deus, eu vi um negócio suspeito no chão. Ah, só uma... Cara, não tá porra. Cês para de zoar minha cara ali. Cara, eu tô perdido, alguém me ajuda. Pulo pra trás assim não. Hã? Alguém me ajuda, tô perdido. Achei outra página. Será da mãe, bora zerar esse jogo aqui. Bora falar que... Olha aqui ó, tá no gira-gira, tá ligado aquele gira-girazinho de parque? Gira-gira. Caraca mano, onde é que tu tá? Eu tô na floresta. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, ah! 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 Obrigado.